E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. E como disse o mini chancião, o tempo das gotas já é o último dos elementos. Então vamos nessa juntos. Está preparado? Hã? Pra que essa cara? Você deve ser um pouco mais animado a essa juventude de hoje. Bah, vamos andando. Então vamos andando. Andando, não girando, né? Andar. Não pode girar. Porque ele foi pra gente andar, não girar. Até como ele fala pra gente andar, a gente não gira. Caramba, eu pensei que eu não ia precisar mais de um golpe. Na boa, eu não lembro pra onde tem quem, mas... Tô fazendo qualquer caminho aqui só pra... Pra destruir. E show. Oh, que bom. Tá, agora vamos plugar certo. Tá, agora vamos lá. E aí? É por aqui mesmo? Não, ele é pra cima. Mas acho que dá pra ir nadando por aqui. Acha que eu tenho agora o negócio pra nadar? Ah, aqui tem um lugar pra entrar como mini. Aqui tem um lugar pra entrar como mini. Aqui o outro. Se eu me transformar em Minishipo, eu consigo nadar? Ah, não... Depois a gente vê isso. Sai daqui logo. Vamos para o caminho certo. Hum... Vocês acham que vocês podem vir assim com tudo? Ah, não. Não, não é por baixo aqui não, caramba. Vou subir mais um pouquinho. Eu estou com medo de ficar cortando assim. Porque vai que eu acho uma kingstone de novo, né? Uma coisa que eu não estou querendo no momento são kingstones. Maravilha. Caramba! Mais pra cima! É legal Me prendi E aí, cara? Desculpa eu ter quebrado seu vasinho de novo Nesse lago deve ter alguma coisa Esse vagaio tava meio estranho, né? Ué, cadê? Nesse não dá pra subir Nem nesse Nem aqui Caraca Não dá pra subir O bicho vai... Não dá pra subir 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 Tremendo, tremendo Eu tô congelando aqui Se você não achar esse elemento logo eu vou virar um picolé Rápido Opa Ah Ui Por que esse piso é feito de gelo? Tome cuidado pra não cair e acabar congelando seu traseiro no piso Nossa Que engraçado Caramba, eu volto dali E aí 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 Eu tenho que andar bem devagar E aí E aí E aí E aí E aí E aí esse negócio tá brilhando muito Eu acho que eu tenho que empurrar eles Eu acho De novo Eu tenho que ir bem devagar Não acredito Hã? Eita, o que é isso? Coisa estranha Que lugar é muito estranho Ei, a luz do sol tá batendo aqui Ah, como é quentinho e tão bom Já sinto que tô descongelando É, só que a gente não consegue chegar pra lá ainda Hum, parece que tem algo congelado dentro desse bloco de gelo Por que você não dá uma olhada? É a chave Que é muito patente e max, mano Vou utilizar isso pra abrir portas trancadas Inclusive só pode usá-las nesse calabouço Na boa, não tô gostando muito disso não É, por que você tem que ir aqui? Não, não é pra cá que eu tenho que virar Caramba, aqui eu tenho que ir com cuidado do caramba Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Acho que é mesmo Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Aí a gente cai de novo Caraca, agora tem que ter algum jeito Eu acho que é isso aqui que eu tenho que levar Levar Será? Uh Eu tenho que achar um jeito aqui Vamos aí Na hora eu acho Na hora eu acho Tá estranho Tá estranho mas será que era chapiolho em aqui? Oi Aqui parece ser a chave grande É, essa é a chave grande. Não é muito estranho isso, não? Tá, mas agora como eu vou pra lá? Ah, eu tenho que fechar aqui, né? Eu tô estranhando, geralmente eu tenho que achar quatro pequenas. Ah, eu tenho que fechar aqui. Eu tenho que fechar aqui. Ei! Muito bom. Parece que achamos o elemento. Tá bem. Mas o que a gente vai fazer? Não dá nem pra tocar nele enquanto estiver preso naquele bloco de gelo Não sei que derreteram o gelo de algum modo Caramba, o que tá acontecendo aqui? Tá, não dá pra empurrar esse bloco de gelo Ah, mano, aqui é escudeiro Tá, não dá pra ir pra lá, então a gente vai pra cá mesmo Caramba, isso aqui tá muito complexo pra mim, mano Tá, tem uma passagem pra cá, que é uma chave pequena Vou nadar pra cá pra ver o que eu acho Mas vão passar de pequena Corre! Vem Caraca! Será que era pra cá mesmo que eu tinha que vir? Tá, vou descer por aqui mesmo Vamos ver o que a gente encontra lá embaixo Opa! Tem uma coisa aqui O caminho a seguir está escondido no fundo de um jarro O caminho a seguir está no fundo de um jarro É um jarro isso aqui Eu não posso ir por aqui Que coisa, não? Subi aqui logo Vou na primeira porta que eu vou ver Ah não, já tô com o jarro O jarro não com Caramba, eu poderia ter vindo sem isso Mas eu acho que eu vou precisar disso aqui Eu acho que eu vou precisar disso aqui pra passar aquela parte lá Caramba, agora você tem que usar a cabeça bastante, né? Vem cá Opa! Vem cá Ai, mas esses bichos são chatos Tchau 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 Caraca, é muito ruim. Caramba, eu acho que eu tenho que chegar aqui. Opa. Cara, na verdade eu não tô muito feliz não. Eu queria poder falar que eu tô feliz, mas eu não tô feliz. Caraca, o que eu tenho que fazer? Eu acho que eu já sei. Eu acho que eu acertei agora. Não, eu não acertei agora. Tenho que dar um jeito de levar um desses pra cá. Esse puzzle tá... Tá quebrando minha cabeça. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Vai se bater nesse aqui. Será? Não, ele vai passar direto. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ferrou. Eu acho que esse ia pra algum lugar também Mas E caraca Esse quebra-cabeça Vai Tá, se eu jogar isso pra lá Ele vai passar reto A não ser Caraca Esse tá complicado Deixa eu me dar Passa pela folha 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 Sei lá como fazer isso Vai, última tentativa Vai Caramba É capaz disso aqui ser a coisa mais fácil do mundo E eu tô E eu não tô conseguindo entender Hum Passa pela folha Não acredito Eu não acredito Pelo menos Passa a mão disso Vai É Um baú congelado Passa pela folha 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 Não acredito Cadê você? Ela tá aí embaixo de mim? Tá tão escuro que não consigo nem enxergar meu bico Olha onde pisa Não quero que vocês corregam em algo Nossa Eu tenho que ficar mais cuidado ainda Será que eu tenho que matar todos? Opa Eita nóis Ferrou Caramba Vai ser meio complicado passar disso aqui Bem Bem Uma já foi Ô bichinho chato esse mano Dá licença Opa Mais um já se foi Ufa Um portal azul Não é pra cá Tá Agora vou ter que voltar tudo É claro O uso só Quando a gente fizer o uso só derreter do gelo O elemento será nosso Que é uma beleza Ai meu Deus do céu Por favor Chega de coisas que Se jogam na nossa frente Mais um pedaço Kingstone Só quero ver o que tem mais pra cá Caraca Não 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 Nossa É pra ferrar mesmo Eu não sei pra que ela tem que ir Então vou Chutar Que é esse Ixi Acertei Ufa Eu vou Eu vou Eu vou O que é isso? Pessoal, eu vou descongelar esses baús aqui e terminar o vídeo. Chave pequena. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.